Música Bom, então. Temos que alcançar coisas contigo para gastar. Temos 100€ para gastar. Tchau. Eu gosto de desporto, mas não sei se não quero mesmo coisas de desporto para ele. Tenho só 20 minutos. Tchau. Vou passar por aqui. Calças. Estou a ver calças. Estou a ver calças. Eu quero calças. Música Se aí há peças que isso vai ficar tudo desampado. Eu estou com pressa. Oh meu Deus. Ok, 34. Música 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 Eu gosto desta camisa. Deixa eu ver. Música 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 Olá, queridos! Hoje estamos com mais um vídeo aqui com o Diogo! Com o Diogo! E o que é que vamos fazer hoje? Então, hoje vamos gravar no sofá. Ai, meu Deus! Então, hoje vamos ver as prendas dos dias demorados. Mas espera, então, eu e o Diogo fomos desafiados a fazer parte de... Fomos desafiados pela C.A. Exato, também fomos desafiados. Obrigado, C.A. Ok! Fomos desafiados pela C.A. E basicamente, eu vou já dizer, supostamente, porque este aqui já me disse que... Não conseguiu arranjar o completo. Não conseguiu arranjar o completo, mas supostamente nós tínhamos que arranjar... Não foi não conseguir. Eu escolhi aquelas peças porque eu quis. Pronto, ok, isso. Mas basicamente, a C.A. desafiamos para nós arranjarmos um conjunto para ir aos namorados. Ou seja, nós fomos os dois à loja, tínhamos um vale de 100€ cada e eu podia escolher o que é que eu queria para o Diogo e vice-versa. Tínhamos que arranjar um conjunto para ir aos namorados. Por isso, eu estou muito curiosa para ver o que é que o Diogo me comprou e para ver se ele me conhece ou não. Eu estou confiante que tu vais gostar pelo menos de duas peças. Vamos lá, não é? Não, eu estou confiante que ele vai gostar pelo menos de duas peças. Bem, o desafio consiste em termos 20 minutos. Ah lá, exatamente. Só tivemos 20 minutos para conseguir arranjar as peças. Tínhamos um timer e coisas que vinham-nos avisar. Quando não podíamos fazer mais, eu estava lá, tipo, feita galinha, galinha sem cabeça. Tipo, oh meu Deus, tivemos só mil minutos. O que é que vai acontecer? Eu estava em algum lugar. 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 Estou bem, doido? Olha então, daqui saem uma, duas, três camisas. E faço já a mostrar. Uma camisa assim. É gira? Sim, parece-me bem para ir para outra vez. Não, não é necessidade natural. Isso ainda não é tudo, sei. Eu não estou nem a usar camisa à noite, não é? Acho de camisa agorcha. Oh, mas isto é porque estou em bom, hein? Ok, esta é a manga, sim. Como é a gira? A gira... Tu és a tua dizer que não é? Eu não acho piada muito, se calhar é este. Não é isto. É este aqui, este bolso. Isto desculpe. Não é um bolso. Não é nada, isto é a manga. É a manga, o homem. Ou não é? É a manga, sim. Não, é um bolso. É um bolso. Não, é a manga, é a manga. Mas é a manga ou é um bolso? É a manga, é a manga. Pois é, é a manga. Isto acabou de ficar melhor. E é? E esta também é a perna. Para cá. Precisava de camisas para outra mãe. Por isso, Pei. Peis-me isto. Vamos lá ver a outra. Espera, deixa-me só conversar um bocadinho. Ok, vamos conversar um bocadinho. Para quem? É assim, para se ir à noite... É só o meu, para ser. Pei. Para se ir à noite, para um jantar de namorados, de dia de namorados. Eu acho que camisas têm todo o sentido. Ou seja, eu pensei, vai bem, dá para se ir à noite para os namorados e não dá para utilizar. Pois, foi o que eu disse ao bocado. O que é? Não, não foi. Mas sério. Olha, tiquete. Isto é tiquete de... De oferta. De oferta, Pei. Olha. Caso que queres buscar alguma coisa. Veste a camisola, não gosto. Não gostas? Não. Mas tu gostas tanto de camisolas brancas. Mas não é computadores. Gosto de camisolas brancas porque é para interior. Mas eu acho cheiro para tu poderes utilizar algumas calças. Mas não gosto. Então, desta eu já gosto. Também acho bonita. Ou um dia em que não se faz nada. E aí que está quentinho. O dia que não sores, não é? Eu não sei. Vais utilizar isso no dia a dia? É com a letra. Para o trabalho não. Já não vou pedir tempo. Tanto. Vá, última coisinha. Vê. Quantas peças? Uma, duas, três, quatro, cinco. Mas como é? Tu não fostou salvo. Não. Não fui não. Não fui não. E as calças? Sim, as calças também são giras. São boas giras. São boas giras. Eles estão muito a tua cara. Mas eu tenho que dizer que são giras. Mas eu estou entusiasmada. Pronto. De que nada o Diogo agora vai experimentar. De que nada o Diogo agora vai experimentar? De que nada o Diogo já vai experimentar. Mas primeiro agora é a vez do Diogo da Manha. E as minhas tombas são estas todas? Mas Pé. São. Mas viste se não há um conjunto, não é? Não. Mas eu não vi essa perspectiva. Pé, primeira coisinha é uma mala. Já que eu estou fazendo. Eu ouvi-te sempre falar muito. Falta uma mala. Tenho falta de mala. Não, a mala é girar. A mala é girar. A mala é girar. Vá. 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 Tem que digas que há alguma coisa que não gostas. Não. A mala é girar. Sim, senhora. Eu gosto muito dela. E tal. Mas pôr para lá. Baby. É muito girar. Deixa-te e deixa bem. Eu utilizava. Ok. Agora. Uh, isto é o quê? Uma saia! Uma saia! Ela é gira. Um braço de 34. Não sei se é meu ou meu número. Estás a brincar? É capaz. É capaz, Pé. É capaz, Pé. Mas é gira. É gira. É gira. Se não ficasse em tua subida, não é gira. Por isso, temos que a brincar tocar. Ok. É gira. Igual, Pé. Durante as relações, tem a minha parte? Não? Sim. Para mim, estas três são as minhas partes. São as minhas peças. Oi. Mãe, olhai. Casaco. Deixa-me ver aqui o pé. A viciada de casacos. Pois, eu sou a viciada em casacos. Ele parece um giro, mas eu estou aqui a ver. E parece grande. É o 38. É o mínimo. É o 38 é o mínimo. Mente-se uma camisola daquelas grandes. Grosses! Já acabam. Isto é assim. Se ela ficar bem... Ok. Senão vou ter que trocar esta. Mas vê, isto é o mínimo. É o 38. Está bem, baby. Mas eu sou um 34. Mas és um 38 pequeno. Pronto, ok. Nós agora vamos comentar e já aqui em vídeo. Vamos estudar meus looks. Então, baby. Como é que está o primeiro look? O meu look está bom. Gostas de tudo? Fica bem? Sim. Sim. É? Já. Mudavas alguma coisa? Gostas da camisa? Não, já gosto da camisa. Atenção que não está nada passado a ferro porque acabámos de abrir as prendas e está assim. Então, e a grande pergunta. Utilizavas este look para sair à noite? Para trabalhar? Será onde eu comecei ainda? Mas sim. Provavelmente sim. Então, baby, o que é que achas, hã? Ok. Por mais que eu goste de admitir, o Diogo conhece-me bem. Ele acertou, mas há algumas coisas a dizer. Duas coisinhas. Então, primeiro vamos as coisas boas. A saia. Gosto bastante dela. É de cintura subida. Olha lá esta gata, hã? Cabe na perfeição. Gosto bastante. Dá lá uma voltinha. A mala. Bem, já vai. A mala. Também gosto imenso dela. É muito gira. Agora. O casaco. É super clássico. Gosto imenso, mas está enorme. Está muito grande. Eu acho que vou ter que ir lá trocar. Não sei se eu não tenho um tamanho mais pequenino, como o Diogo disse não havia. Mas se não houver, posso trocar para outra coisa. Vamos ver. A minha mãe já teve aqui a espreitar e ela quer um casaco para ela. Vamos ver. E a próxima coisa a dizer é que isto como um conjunto não funciona. Penso que a cor do casaco com... Oh baby, baby. Mas isto não é um conjunto. Tens que ver isto na minha perspectiva. Mas baby, mas funciona bem. Mas espera. A minha perspectiva é que isto não é um conjunto. São três peças para os utilizares. Mas se fosse um conjunto que era este o desafio, baby. Não funcionava e não utilizava o dia dos namorados. Mas em separado já utilizava. Por isso também é bom. Ok? E pronto. Estes são os nossos looks. Como vocês viram há bocado. No geral, o que é que achaste das camisas? O hoodie? Fala-me de tudo. Então, as camisas muito giras. Dá para ir ao trabalho e sair à noite, não é? Então, vamos lá ver o que é que era mais. Ah, o hoodie. Ah, o hoodie, sim. E ah, era giro. Mostra há um bocado que é lindo. Sim, era portália. Então, vou trocar. Vamos lá trocar por um tamanho maior. Sim. A camisão lá branca. Apesar da que eu teria gostado, eu não sei muito. Aceito, aceito. A minha irmã também disse que não gostei. Por isso aceito, vá. Em relação às calças. Eu. Gostei que são bastante giras. Sim, eu também gostei. Acho que as calças e as camisas ficavam muito giras. Sim, tudo isso. Em relação a mim, eu gostei de tudo. Só achei que o casal estava um bocado grande. Já também já tinha medido que o sacado. Desculpa, mas... Eu acho que não. Não, não acha? E pronto. Eu e o Zé gostámos muito deste desafio. Foi super divertido. Pelo menos divertido imenso estar lá na loja à calça. Deu-me muito gozo estar a tentar encontrar alguma coisa para o jogo. A estressada. E pronto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E nós divertimos imenso com este desafio da CEA. Passem pela loja da CEA. Caso vocês queiram comprar alguma das peças e outras peças. Eles têm as peças muito bonitas. Principalmente aqui o que eu estou a vestir para as raparias. E para os rapazes. O que o Diogo está a vestir. E se vocês passarem por algum CEA. Digam que foi por este vídeo. Para mostrar aqui o amor da nossa comunidade RDS. E pronto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo-vos numa próxima. E na descrição em baixo podem encontrar os preços das peças. E já. Gosto muito de vocês. Tchau. Tchau.